Eu sou da minha amarrada A minha filha Paulina, com gosto me queira dar Com seu vivo, Fidelis, por esposa é te aceitar Com meu vivo, Fidelis, por esposa é te aceitar Eu faço mais dizer isso, eu falo meu coração Eu já dei meu curamento pra razão, irmão Eu já dei meu curamento pra razão, irmão Eu já dei meu curamento, irmão, irmão também jurou Eu mesmo vou testemunhar, Deus Cristo salvador Eu mesmo vou testemunhar, Deus Cristo salvador Vamos preparar a festa lá dentro do meu palácio Eu quero ver esse bom dia amanhã em meu palácio Eu quero ver esse bom dia amanhã em meu palácio Ele foi abrindo a carta e foi vendo o que ela dizia Brincava que nem menino, de cada instante sorriu Brincava que nem menino, de cada instante sorriu Deus disse ao meu rei do aponso, ao meu rei de sua partilha Aqui me deixo, senhores, pra esposo de Paulina Aqui me deixo, senhores, pra esposo de Paulina Da onde vieste tu, a noite tão atrevido Como queres ser meu gelo, vai sofrer maior castigo Como queres ser meu gelo, vai sofrer maior castigo Me chame aquela mulher, pois antes da minha morte Quero que ela presenceria essa minha tirana só Quero que ela presenceria esta minha tirana só O rei assumiu o palácio e foi falar com a mera infanta Querida filha, vem ver a morte do teu amante Querida filha, vem ver a morte do teu amante Ela desceu do palácio que mulher não parecia Trajava de general apurando a rei de Turguia De barra de aço seu bem, de bala não temeria Seus guiados junto a ela não se fazem esclarecer Se o Afonso vai resistir, eu quero ver ele morrer Se o Afonso vai resistir, eu quero ver ele morrer O Afonso foi gritando Acha a boca em meu mandado O general foi gritando Acha a boca envenenada O general foi gritando Acha a boca envenenada A ser cultura sai Entre rons e os dois amantes Nas covas deles nasceu As belas folos brilhantes Na rama deles nasceu As belas folos brilhantes O abado do Afonso O centro é judeu Não lhe deram ser cultura O campo puro o clubeu Não lhe deram ser cultura O campo puro o clubeu O palo do Afonso O local foi gritando O palo do Afonso A下-ıp É a totalita Aatra nasceu